Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, como você pode acompanhar logo no comecinho, o assunto vai ser sobre inversor de tensão com módulo de som automotivo da marca SoundDigital, modelo 8000.1D EVO, ou EVO, como você achar melhor dizer. Muito tem se falado nos últimos dias, nos últimos meses, sobre inversor de tensão com esse módulo, inclusive muitos inscritos aqui do canal já me pediu para falar sobre esse cara, falar sobre esse tema, trazer esse assunto para o canal. Muito que bem! Chegou o momento e eu já vou iniciar o vídeo tirando uma dúvida muito, mas muito recorrente da maioria das pessoas, que é relacionado à forma de onda e as distorções harmônicas que possa ter na onda senoidal desse sistema aqui, de um inversor de tensão com este módulo. Você que está chegando agora no canal, eu sou o Eduardo Aquino, você é muito bem-vindo aqui no canal, convido você a acompanhar esse vídeo até o final, bem como vários outros vídeos relacionados à energia solar fotovoltaica e garanto para você que você vai se beneficiar muito e vai aprender bastante, beleza? Vem comigo aqui agora para a bancada que eu vou mostrar realmente a forma de onda deste sistema aqui. Antes de tudo, eu preciso passar para você o seguinte, esse módulo é novo, eu comprei ele recentemente justamente para fazer esses testes, a caixa está aqui, está zerado, eu abri ele agora para gravar este vídeo, tá bom? Então é zero bala, tá? O módulo está novinho em folha. Então nós temos aqui para poder fazer esse sistema aí, para montar um inversor off-grid com um módulo desse. O módulo em si, como já disse, Soundigiton, modelo 8000.1D EVO. Temos aqui um processador de áudio da Taramps, o modelo Pro 2.6S. Eu não vou entrar em detalhes aqui da parte mais técnica da coisa, apesar que eu disse que eu vou trazer muito conteúdo técnico, mas o vídeo de hoje a ideia é um vídeo bem rápido para mostrar a forma de onda. Você que quer saber mais detalhes técnicos, mais testes desse cara aqui na bancada, como os testes de fogo dos inversores que vai estar aparecendo no decorrer do vídeo, deixa aqui embaixo no campo de comentários. Eu quero ver a sua participação ativa no campo de comentários, quanto mais comentários tiver, com certeza absoluta mais conteúdo eu vou estar trazendo sobre esse material, que daí eu tenho certeza que você tem interesse em saber detalhes mais técnicos, dados, beleza? Mas o que você precisa saber aqui é o seguinte, nós precisamos injetar um sinal de onda senoidal em 60 Hz na entrada, no input do módulo, tá? Então para isso a gente vai usar esse processador de áudio, vamos utilizar aqui a saída 1 desse processador e vamos ligar no input do módulo. Muito importante, tá? Não faça essa ligação com o módulo e o processador ligado. O manual do seu módulo, caso você resolver montar desse jeito, vai falar isso e é muito importante você respeitar. Do contrário, você corre o risco de queimar o seu módulo, beleza? Bom, feito essa ligação aqui, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar o disjuntor principal que está aqui na bateria da urânia, tá? Para que a gente alimente o nosso módulo e alimente o nosso processador de sinal. Na saída que vai ser ligado o alto-falante, é exatamente aqui que você vai ligar um cabo, um condutor com a tomada para ligar as suas cargas. E é exatamente nesse ponto que eu vou ligar a sonda do osciloscópio, vou ligar aqui também o osciloscópio para que a gente possa fazer os testes e você ver a forma de onda na tela do osciloscópio, beleza? Eu vou aguardar o osciloscópio iniciar e aí até ele iniciar eu quero fazer uma... talvez um... não sei se é um disclaimer ou alguma coisa do tipo, um adendo, mas é muito importante falar nesse ponto aqui para você. Eu não estou aqui de maneira alguma para desmotivar ninguém a fazer um feito como esse, e sim trazer informações técnicas o suficiente para que você tome a melhor decisão, caso você optar por montar um inversor de tensão com um módulo como esse. Também não vou entrar em detalhes relacionados a preço, se compensa, se vale a pena, se não vale a pena, porque aí você tem que tomar a melhor decisão, com base nas informações que eu vou estar passando para você, beleza? Bom, o osciloscópio já ligou aqui, agora o que que eu vou fazer? Vou ligar o disjuntor principal aqui para a gente poder alimentar todo o sistema. O disjuntor ligado, o módulo já partiu, acho que dá para vocês verem aí que nós temos aqui os LEDs acesos do módulo, o nosso processador de áudio ligou, não tenho nada ainda na tela do osciloscópio, a não ser um pequeno ruído, porque simplesmente o processador de áudio não está na função de geração de sinal. Então eu vou chegar aqui na tela dele aqui agora e vou dar um toque nesse botão aqui do meio, chego no menu principal e vou navegar até gerador de áudio, ok? Pressiono aqui, entro em gerador de áudio, deixo em 0db, deixo em 60hz e navego até o off e vamos deixar aqui como on e perfeito. Agora vamos dar uma olhada aqui para ver. Olha só, já temos a onda senoidal aqui na tela do osciloscópio e aí nesse ponto eu já quero chamar a sua atenção e quero também que você participe de maneira ativa aqui embaixo nos comentários. Diz aí para a gente, o que você acha de uma onda senoidal dessa forma? Note a quantidade de ruídos que nós temos nessa onda, muito mais do que um inversor de onda senoidal, que já foi testado aqui no canal, ou seja, foram testados vários aqui, foi demonstrado várias formas de onda. Na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar os links, você vai encontrar link para as playlists de testes, bem como deve estar aparecendo vários cartões, vários cards aqui na tela que leva você justamente para acompanhar esses vídeos e fazer essas comparações. Mas note, temos aqui 60hz de frequência, ou seja, está cravadinho bonitinho, temos uma tensão de 114 volts e note que nós temos uma onda senoidal, mas olha só a quantidade de distorção que nós temos nessa onda. Olha só como é um traçado bem grosso né, com muita, muita distorção mesmo. Agora nós vamos para o FFT dessa onda, que é a transformada de Fourier, e vamos ver como que se comporta, olha só isso daqui. Já teve vários outros testes aqui do canal que tem algumas distorções aqui, essas distorções harmônicas, elas podem ou não prejudicar eletrodomésticos, eletroeletrônicos, gerar ruídos em televisões e em dispositivos de áudio, como gerar ruídos em lâmpadas como um todo. Pode também afetar motores em geral, pode te trazer diversos tipos de problemas. Um inversor de onda senoidal pura foi pensado e dedicado para trabalhar dessa forma, por esse motivo a quantidade de harmônicas e ruídos na onda é bem menor em relação a um sistema como esse. Outro motivo que faz a onda ficar bastante ruidosa provavelmente deva ser o processador de áudio. Porque esse dispositivo aqui, ele é apenas um processador de áudio, ele tem um gerador de sinal para que quem trabalha no meio de som automotivo, quem tem seus sons automotivos, utilize esse gerador de sinal para poder alinhar o seu som. A função dele não é essa, então ele não tem uma precisão na hora de gerar esta forma de onda. Com certeza deve ter bastante ruído aqui. Se você quiser ver se realmente tem ruídos, comente aqui embaixo que eu posso trazer um outro vídeo mostrando a onda que nós temos na saída dele. Mas o objetivo desse vídeo era exatamente esse, mostrar a forma de onda, tirar a dúvida da maioria das pessoas. pessoas, porque todo o conteúdo que tem sobre inversor de tensão com módulo de som automotivo aqui no YouTube, não encontrei ninguém mostrando a forma de onda. Mais uma vez eu vou falar para você que chegou até esse ponto. não estou aqui para desmotivar ninguém, não estou falando mal de maneira alguma, apenas estou mostrando para você como que se comporta. Provavelmente é do mesmo jeito que está aí no teu sistema. Pode trazer problemas sim, convido você a estudar um pouco mais sobre harmônicas em rede elétrica para você entender os possíveis problemas que podem acontecer, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse material, dependendo da quantidade de interação da audiência, em comentários, em likes, em compartilhamentos, eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre esse sistema com inversor de tensão e módulo de som automotivo. Inclusive posso também colocar ele no teste de fogo aqui em bancada, apesar que tem muitas pessoas já testando nas suas residências, mas nós podemos fazer um teste mais preciso e controlado aqui em bancada também, beleza? Não se esqueça, compartilhe com mais pessoas que com certeza absoluta vai ser muito útil, tanto para o canal quanto para as pessoas que receber este compartilhamento. Grande abraço, até o próximo teste, próxima aula, próxima dica ou vídeo aqui do canal. Fui!